Ford Fusion E aí Está aqui um Ford Fusion Fusion, tem que falar assim né Ele é 2011 E ele é o seguinte Ele está com barulho nas correias E aí o dono trouxe para trocar O dono desse carro aqui é o Márcio, o mesmo dono do Golf GTI Tá Então vamos abrir o capô do bichão aqui Esse carro é aquele americano Clássico né Navezona Vamos lá, eu notei que ele está com barulho também Que eu penso Ser Coxinha de câmera Deixa eu abrir esse capô aqui Que ele é meio pesado Meio não, ele é bem pesado O bicho tranca as portas Ainda bem que deixei sem a chave E aí me arrumou um encrenque Aí é só botar a senha da porta E quem sabe essa senha? Eu não sei Motorzão aí ó Duratec Lembra desse motor? É bem semelhante daquela Daquela Ranger que eu estava mexendo Não é igual né É diferente Tem coisas diferentes O corretor da Ranger é para cima Mas é o Duratec Fui na frente É aqui ó Aqui que a gente vai atuar Aqui, as nossas correias aqui Pode vir, tá? Tem um palamento aqui Outro lá na frente E a gente vai ter que tirar E substituir Ele já trouxe as correias aí Os arrelamentos Ele comprou na internet Tá aqui ó Contitec Os arrelamentos e guias Tá aí Vamos ao trabalho Foguei a roda Erguei o carro Tirei a roda Tá? Aí aqui tem uma capa Tirei as travas dela Removi a capa Ela tem bastante trava Aqui ó Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Só puxar a chave de fenda Tirei Aproveitar aqui E olhar essa suspensão aqui Um braço silêncio aqui A bucha Acho que é original Tá ressecada Provavelmente é original É Vazando aqui na homocinética Rasgada ó Aí Aqui um pivô Com a coifa rasgada também Ele é esse braço oscilante E esse braço oscilante aqui Tá? Acho que nunca foi mexido A suspensão desse carro não Aí aqui ele sobe ó Nesse braço oscilante Tem o almocedor Tá? As duas pernas aqui ó O almocedor E sobe Lá em cima tem Esse bração aqui Que vai na Que é o A manga de eixo Não é o montante Tem outro pivô aqui E ali tem duas Tem uma bandeja aqui em cima ó Olha a bucha estourada Outra bucha estourada Os caras devem fazer um barulho lá Os caras na suspensão Eu não andei nele Só guardei na garagem Não andei nele ainda não Mas deve fazer um barulho Onde A correia que nós vamos É aqui ó Tá? Ver se eu consigo mostrar O desenho dela aí Se eu não conseguir mostrar Eu vou Ver se eu coloco pra fora Por fora Aqui Esse aqui eu tenso ó Bota a chave E tensiona Tá? Ele vai No caso Ele tá puxando pra cá Ele vai fazer isso aqui Pra tensionar ele Você vai pegar a chave assim Nesse sentido E aí nós vamos tirar ele por aí Queria mostrar o desenho aqui Mas a gente não tem como Muito apertado Esse motor Vocês pensam que não Mas ele é grande 2.5 O cofre é grande Cabe ele Cabe na verdade O V6 Mas esse motor Não é pequeno Bem largo Pistãozão largo Esse motor aí 2.5 Tem 173 2 cavalos E faz frente com Esse carro aqui Faz frente com o Malibu Da Chevrolet 2.4 Da Chevrolet Do Malibu Bate Bate de frente com ele Motorzão grande Deve beber legal também Como é que fala É Performance De De 5 cilindros Consumo de 6 Desenhei aqui Vai ser assim o desenho Então aqui é o alternador Que é bem aqui Embaixo dele Vai ter uma das polias Que a gente vai trocar Que é a do esticador Aqui em cima Tem uma polia de passagem Aqui mais em cima Tem outra polia de passagem Aí eu tenho aqui A bomba d'água Vira-brequim E ar-condicionado A ligação é assim Eu vou trocar Essas 3 polias Que eu botei preto Que uma é essa aqui em cima Outra é no meio E outra é lá embaixo No esticador Que eu mostrei E a correia vai passar Nesse desenho Então agora Outra é de alternador VB de vira-brequim BA de bomba d'água E AC de ar-condicionado Não tem mistério Agora né Peguei aqui Agora olhei E desenhei Se você tem dúvida Você pega O manual técnico De correias Da Gates Da Daico Da Contitec E vai ter esse desenho também Chave 15 Fazendo assim Quer ver? Peraí A posição aqui É meio ruim Meio não Toda ruim Será que isso aqui Tá solto? Ué Tá achando que esse parafuso Tá solto Tá achando que sim Tá bem Olha aqui Tá né Com certeza Tá Caraca Tá caindo o braço Ô louco Que isso Tu é doido Deus é bom comigo Claro Vai que solta comigo Ó Tá vendo Aqui Distensiona Olha lá A correia Que eu mexi Tá vendo Distensiona pra baixo Ai meu ombro Aperta esse parafuso ali Tirar o pé de ar Que tá encostando No No cárter ali E vê Agora vou te falar Esse carro é cheio De Óbilo Ele também tá ruim Cheio de bucha Cheio de braço Essa suspensão deve ser baratinha De mexer demais Você tá é doido Esse carro é antigo assim É luxo Mas sustenta Que é dinheiro É igual a quatro Eu não mostrei Eu não mostrei um a quatro Que eu mexi lá na oficina Lá na oficina Quando era no outro lugar Um a quatro Era importado também Estados Unidos Cabriolet Conversível Era bonito Só que meu irmão Ele era pesado Tinha coisa naquela suspensão Igual a zera também A zera é pesado A rampa sofreu pra subir Tinha carro que ele não Acabava não mostrando Não dava tempo Tava enrolado Às vezes o cliente tava lá Eu não gosto de ficar Fimando o cliente Tirou a correia Solta esse parafuso aqui Esse aqui é um Quinze É Acho que é um quinze É Um quinze Solta esse aqui Tira esse enrolamento Tem uma roela por trás E essa roela da frente aqui Esse aqui é sossegado de trocar É esse enrolamento aqui Ok Tá aqui o enrolamento Velho Só assim Esse enrolamento não precisa trocar Ele não tava fazendo barulho Então vamos lá Lá embaixo agora Tá Lá embaixo Eu sofri pra tirar Por quê? Soltei a correia Beleza Tirei Soltei o enrolamento lá em cima Aí Tem esse aqui Tem esse aqui Esse aí Esse aí é um treze Parafuso É chave treze Tirei Beleza Agora o outro ali Que é ali Tá vendo lá? Se eu coloco minha mão Aqui Esse aí é difícil Ele é dez Chave dez Ele é muito difícil De soltar Ele é esse aqui Ele vai assim Ele vai essa chapa Aqui Aí por trás Vai um encosto E tem essa trava Que vai dentro do encosto Aqui assim Tá Mas ele pra soltar É muito difícil Eu tive que fazer Uma Ó Eu tive que pegar Uma dez minha Comer no esmeril Porque E apertar no alicate de pressão Porque senão ela fica rodando Aí o alicate de pressão Eu comi os dois lados dela Com o esmeril Pra poder o alicate de pressão Não ficar rodando em falsa Aí eu consegui soltar Mas eu sofri Então vamos lá Agora eu vou montar de volta Rolamento Ó Tem um barulhinho de rolamento Seco Tem, mas Quer dizer que tá ruim Não tá Não sei Talvez rodando rápido Faça barulho Vou botar esse aqui lá Vai ser montado assim Ele não tem lado Ele é igualzinho Dos dois lados Ele é montado assim Aqui E essa Que eu acabo de quebrar Tem que fazer outra Fazer por quê? Porque ela era feita Tá bom É plástico Ó A travinha plástica Eu fui colocar Sem ser rosqueando Por estar ressecada Quebrou Agora eu botei uma de metal Agora sim Pra que que tem essa trava aqui? Só porque na hora que você desmontar Pode ser que isso aqui caia e suma Pode ser que isso aqui caia e suma Num lugar aqui dentro do carro Que você não ache Por isso tem essa trava, tá? Ela não é essencial Mas ela é primordial Fundamental Porque Carro para engolir ferramenta Peça, arruela É só o que eles gostam de fazer Eles engolem Se ninguém mais acha É só o que eles gostam de fazer E aí